Ai, Afi, nossa, eu não queria ficar mais nessa vida aqui nessa casa. Ai, filha, ninguém queria, filha, ninguém. Nossa, queria nascer em outra família, porque olha isso aqui. Olha. Mas novas roupas, isso aqui é coisa de pobre, mas eu sou pobre. Olha essa casa, tô despedaçando, miselha. Mas tem gente, é, mas tem gente que tá pior que a gente. Olha, filha, pelo menos, ó, a gente tá aqui, ó, feliz. Ai, Afi, nossa, sério, eu não queria morar aqui, eu queria ser rica. Tá rica, quero comprar roupas, quero comprar comida, eu quero cair fora dessa casa, pobre, nojito. É melhor a gente parar de reclamar um pouco, né? Verdade, eu não ligo por aqui se a gente é rica ou é pobre, porque tem gente que não tem nem casa. Manuela, você fica quieta na sua, que eu tô falando com a mãe, não com você. Olha, mas ela também pode dar a opinião dela. Mãe! Que foi, filha? Ai, meu Deus. Ai, nossa, você não vai acreditar. Hum, se você não vai falar. A água acabou de novo. Ai, meu Deus, você é sério, filha. Pega o baldinho. O baldinho tá cheio. Por que tem cara de ficar pegando o baldinho, menina? Eu não tenho, só tem cara. Eu não tenho, só tem cara. Você fez isso a vida inteira, por que agora você não quer fazer? Porque eu não quero. Ai, meu Deus, então vai ficar sem tomar banho, filha. Eu fico mesmo. Ai, nossa, eu queria morar numa mansão, queria comer comida, eu queria comer doce, tudo de bom, do melhor, sabe? Pera, filha, mas você já disse isso milhões de vezes. Eu continuo falando até vocês escutarem. Mas, Larissa, a gente não tem condições. Verdade. É, isso eu já sabia, né? Porque eu não tô cega. Sim, filha. Agora para de reclamar e vem me ajudar aqui. Lá pra louça, por favor. Deus que me livre, lá pra louça. Menos, a gente... Ah, mãe, eu lavo lá pra você. Ai, tá bom, filha. Então lava a louça aí. Vixe, mãe, a água da caixa também acabou. Ai, meu Deus do céu. E pior que tem um monte de prato. Então, né? Eu vou lá pegar um baldinho. Tá bom, filha, vai lá. Olha, mãe, consegui um baldinho, eu peguei lá com a vizinha pra gente lavar a louça. Ai, que bom, filha, que bom. Vou lá lavar, mãe. Tá bom, filha. Ô, Larissa. Obrigada, eu vou tomar banho, tá? Mas eu vou lavar a louça. Oh, meu Deus do céu. Larissa, destranca essa porta. Ai, ai, que bom essa água. Destranca essa porta pra lavar a louça. Essa água tá tão bom, olha. Nossa, que delícia. Ai, mãe. E quando era pra ela pegar, ela não pegou. Ai, meu Deus. Olha, mãe, já peguei os balões. Ah, tá bom, filha. Larissa. O que foi? Vem pra gente vender os balões. Não quero. Filha, é por que não? Porque eu não quero, não sou obrigada. Tchau. Vamos lá, velhinha. O que você vai ficar fazendo aqui? Deitada, como sempre. Tá bom. Vamos, filha. Tá bom, olha, já peguei aqui uns balõezinhos. Também, filha. E o resto tá tudo guardadinho pra depois eu colocar. Sim, e encher também. Nossa, mãe, esse é o último balão. Sim, filha. O último balão pra você ver, né? Ali, ó, o homem vindo. Vamos oferecer pra ele. Oi, moço. Você quer um balão? Olá. Ai, que bom. Esse é o último balão que a gente tem. Sim. Eu acho que tava te esperando, hein? Verdade. Toma. Muito obrigada. Obrigada, viu? Vote sempre. Vote sempre. Tchau. Tchau. Olha, mãe, foi o último balão. Vamos, filha. Vamos, mãe. A gente já conseguiu vender o último balão. Sim, filha. Isso é verdade. Olha, mãe, um papel. Acho que o moço deixou cair. Moço, moço. 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 Ai, meu Deus, ele já foi. Ai, meu Deus, mãe. Ele já foi. Nem se reparou. É, meu Deus. É um bilhete de loteria. Vai, bilhete de loteria. Deixa eu ver esse daqui. Acho que ele deixou cair. Hum, deixa eu ver. Ah, eu vou lá ver. Não, mãe. Melhor você ver amanhã. Agora já deve estar tudo fechado. Ai, é mesmo, né? Vamos pra casa que eu tô cansada. Vem, filha. Ai, vamos, mãe. Eu tô super cansada de vender o balão. Carissa, chegaram? Sim, chegamos. O que tem na sua mão? Ah, é um bilhete premiado que deixaram cair. Não, a gente ainda não sabe ser premiado, é um bilhete de loteria. É. Meu Deus do céu. Sério? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, não dá nada. Nada. Ah, mas vocês vão, né? É ótimo. É, a gente vai ver. Mas olha, eu duvido ser premiado. Quem ia deixar um bilhete premiado cair no chão? Deixar esses povos aí, ó. Tudo todo perder. Agora é nosso. Não, mas filha, e se amanhã a gente achar ele? É, a gente vai devolver. Filha, a gente não dá. Ai, meu Deus. Não sei como que essa menina aprendeu. Então, né, filha? Deixa eu guardar. Tá bom. Ai, eu acho que eu vou vender essa casa velha aqui. Vou ver quem quer comprar ela. Já vou pegar os documentos aqui da minha mãe. Já vou vender ela. Vai que alguém queira comprar essa casa velha aqui. Ai, prontinho. Já tô com os documentos aqui. Ô, mãe, tenho que te contar uma coisa. O que foi, filha? Tudo bem? Filha, fala logo o que você quer. Então, mãe, eu vendi a casa, né? Hã? É, eu vendi uma casa pro moço. Tem mãe, e ele não deu um centavo pra nós. O quê, filha? Eu não acredito que você fez isso. É, eu pensei que ele ia dar dinheiro, mas não. Filha, eu não acredito. A gente tá sem casa agora, filha. É, eu acho que sim. Filha, mas você ia achar o quê? Filha, ninguém vai querer comprar uma casa dessa. Vai sim. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. E a gente tem até quantos dias? Até amanhã. O quê? Até amanhã? Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que você fez isso. É, é, é. Para de rir, que isso é sério. Eu não tô rindo, eu tô rindo de nervoso. Hum, eu tava ouvindo. O quê que você fez, Larissa? Você vendeu a casa pro moço? Eu passei a casa pro nome do moço, sabe? E o dinheiro? E o dinheiro ele não vai dar. Você acredita, Manuela, que ela fez isso? Larissa, e agora? Como a gente vai ficar? A gente vai ficar na rua? A gente tem até amanhã. Você acredita, filha? Ah, não. Larissa, você vai ter que conversar com ele. Ele disse que não vai pagar, não. E é pra gente sair da casa até amanhã, às sete horas. Da manhã? Meu Deus do céu. Já deu até orado. Ai, meu Deus. Nossa, já tem vários caminhões de mudanças. Eu acho que o novo dono já deve ter chegado. Com certeza, filha. Nossa, filha. Você trouxe a família completa, né? Então, três caminhões. Triste, né? Não é minha culpa. Que pena. Não é sua culpa, sim. Não sei quem fez isso. Se a gente tem que procurar algum lugar pra ficar na rua, a gente não pode. Ai, vamos entrar dentro dos caminhões aqui, ó. Vamos pegar as coisas. Não, filha. Isso é feio roubar. Verdade. Não quero dizer isso. Ai, tudo culpa da Larissa. Que a gente tá sem casa, sem comida, sem nada. Minha culpa? Tá, sim. Tá, calma, filha. Agora não é hora de ficar culpando ninguém. Calma, que isso no meu bolso? Ah, é aquele bilhete loteria velho. Será que é premiado? Não duvido. Ah, filha, acho que não. É, sim. Vamos lá, vamos. Mãe, vamos lá. Ai, tá bom. Vamos, vai. Larissa, você cuida das coisas. É, não vou cuidar não. Eu preciso ver isso aí. Eu preciso pegar. Filha, fica aqui. É, vai ser rápido. Ai, tá bom. E, ó, fica ali de olho, viu? Tá bom. Vamos. Vem lá, mãe. Duvido ser premiado. Também. Moça, se esse bilhete velho é alguma coisa, ele já foi premiado, sorteado. Iba, agora a gente tá milionárias. Meu Deus do céu, eu não acredito. Ai, mãe, a gente tá rica. Sim. Já pode tirar o dinheiro? Vem, mãe, vamos tirar o dinheiro. Vamos, vamos, filha. Ai, eu nem sei mexer nisso. Olha quanto dinheiro, meu Deus do céu. Meu Deus, olha tudo isso de dinheiro. Meu Deus do céu, que felicidade. Sua irmã vai ficar muito feliz. É, certeza que ela vai pirar. Uhum. Ai, mãe, agora a gente vai conseguir comprar uma casa enorme. Sim, filha. Irmã, olha aqui. Filho do céu, me dá isso aí agora. Não, primeiro a gente vai comprar a casa, né? Olha aqui, ó. Já tivemos uma ideia pra dividir o dinheiro, viu? Não, o que dividir o dinheiro? Pra dividir sim, olha. O dinheiro vai ficar todo comigo. Você que fez a gente sair dessa casa. Não. Olha aqui, ó. Metadinha pra vocês, um real pra vocês e o resto tudo pra mim. Não, mas também não. A gente vai dividir certinho. Ou cada uma fica... Ah, só vai. Cheguei. Oi, Larissa. Vocês não vão acreditar. O quê? Eu comprei dois carros. Dois carros? Sim. Acho que você tá gastando muito, né? Muito bom gastar. Ai, nossa, é muito bom gastar. E olha, você tem que comprar umas roupas também pra mim. É, Larissa, uma pergunta. Quem é aquela mulher? Nossa, ainda se pergunta? Sim. Sim, filha. A gente quer saber. Ah, aquela ali é empregada. Empregada? Pra que empregada? Pra limpar nossas casas. A gente sempre limpou? Vocês, né, minha filha? Porque eu não. A gente continuava limpando. Não. Eu não vou limpar, né? Então ela que vai limpar. E aí eu tô pagando muito caro pra ela, né? Nossa, filha. Hum. Entendi. Mas vamos ver lá os carros. O meu carro tá... O meu carro continua no meio, né? É sim, né? Claro. O que 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 é? O seu também. Ai. Não acredito. Todo esse carro, um verde e um azul, pra quê? Hum. Ai, meu Deus. Nossa, que pergunta. É pra gente dirigir. Eu ainda comprei o carro mais simples e mais barato que tinha. Então, né? Claro. Porque você quis, né? Nós somos ricas, então nós podemos comprar o que quiser. É, falando nisso, vamos ali no mercadinho comprar alguma coisinha? Ou ir lá na loja de roupa comprar alguma coisa? Sim, vamos. Ai, vamos, vamos. Nós temos que comprar bastante roupas, viu? Verdade. Ei, meninas, me esperem. Eu tô aqui já. Cadê você? Eu tô aqui. É, uma pergunta. A gente vai lá na loja de roupa. É aqui no empresário de carro. Ei, não. A gente não vai pra loja de roupa. Não, vamos aqui na loja de roupa. Lá eles tiraram as roupas. Lá não tem roupas. Não tem problema. Nós vamos gastar tudo. Vem, mãe. Ai, eu não quero gastar muito, não. Vocês sabem que vocês não podem ficar comprando muita coisa, né? Eu posso sim. Óbvio que eu posso. Calma, filha. Não vamos ficar ostentando também. Ai, eu vou ficar aqui, ó. Malhando um pouquinho, né? Porque eu posso. A gente também não pode ostentar tanto. Ah, filha. Mas agora a gente tem dinheiro, né? Vamos dizer assim. Malha logo. Malha, malha. Eu vou fazer bem pouco. Tá bom. Porque eu não quero gastar tanto. Eu vou fazer bastante, sim. Ai, gente. Essa academia aqui é muito cara. Melhor a gente ir numa mais barata. Olha isso aqui. Calma, filha. A gente tem dinheiro, né? Gente, eu tô aguentando 300 toneladas. 300 quilos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso é muito forte. Né, filha. Né. Eu vou comprar umas roupas. Ai, nossa. Tá bom, mãe. Eu acho que eu vou comprar na loja de roupa. Tem que comprar um celular novo. Ai, eu também preciso, mãe. Eu não preciso. O meu já tá ótimo. Eu preciso ter um notebook e um tablet e um celular novo. Nossa, mas já quebrou tudo isso? Sim, mãe. Óbvio, mamãe. Nós temos que fazer, né? Nós temos condição, né? Nossa, elas tão gastando muito. Assim vai acabar o dinheiro. Eu não quero comprar muita coisa. Ó, minhas filhas. Pode comprar as roupas quantas vocês quiserem. Tá bom. Eu vou comprar um monte. Vou colocar duas, três sacolas. Tá bom. Eu vou colocar pouco. É bom que eu tenho aqui na minha conta o dinheiro. Eu acho que eu só vou comprar duas camisetas e duas calças. Fredo. Essa loja aqui é muito cara. Não é só, filha, mas é mais chique de todas. Sim, ela enfia faca nas roupas, isso sim. Ai, nossa, olha que roupa linda. Ó, só eu peguei essa roupa aqui. Eu não quero pegar muita coisa, não. Já peguei a minha filha. Vai aí pra mim já, meu amor. Já tô indo. Também. Ah, mãe, você quer vir aqui? Mãe, vem aqui no meu. Não, agora eu vou não dar a Marisa. Ah, então tá bom. Então tchau. Eu vou, Manuela. Mãe, eu vou lá gastar com a loja do mercado, tá bom? Vou comprar todas as lojas lá da comida. Eita, calma. Você quer ir lá, mãe? Ah, vamos, filha. Eu não quero pegar tanta coisa que eu tô com medo de o dinheiro acabar. E além do mais, eu não quero gastar tanta gasolina porque eu já tava andando demais. Olha, a Larissa vai acabar pegando uma multa. A gente paga, filha. A gente paga. A gente tem dinheiro, né? A gente paga, a gente paga. Peguei, já comprei tudo. Nossa. Você sai o carrinho vazio. É, isso é mesmo. Ó, pegam tudo que vocês vão precisar pra... O passeio que vocês vão ter na escola e pro recreio, né? Pros lanchinhos que vocês vão levar pra escola. Vai esquecer quando eu estar de férias? É mesmo. Pronto, peguei aqui. Ó, com licença, Larissa. Dá licença. Sai. Pega no meu carrinho. Pronto, acho que eu só vou pegar isso mesmo. Não vou pegar não, vou pegar a loja toda aqui, ó. Pronto, já paguei. Já vou lá pro meu carro. Já tô indo, gente. Sai também, filha. Você tá com tudo também, que a gente vai precisar de freio. Pronto, vamos. Ai, mãe, não tem nada pra fazer. Meninas, vem aqui fora. Oi, filha. Ô, meu Deus. O que foi, Larissa? Vem cá. Larissa, esse carro, por quê? Olha, que lindo. Amei, filha. Ai, que bom que você gostou. Olha, você comprando esses carros, um dia o dinheiro vai acabar. Não, inveja não, né? Porque, tipo, ela acha que o dinheiro vai acabar, filha. É só não ligar muito. O dinheiro não é pra vida toda. Cadê meus dois carros que estavam aqui? Vendi. Por que que você vendeu? Ué, você nem tava usando? Tá bom, o carro é meu. Eu que gastei ele, não você. Filha, por que você fez isso? Isso não vai cuidar da minha vida, não, Manuela? Ai, que bem que eu tenho uma limusinha. Um dia o dinheiro vai acabar e olha, não quero saber. Mas você que vai ficar pobre, você. Ficar aí falando mal de mim. Filha, ela não tá falando mal de você. Enquanto elas estão lá gastando, eu vou guardar um pouco do meu dinheiro. Eu não quero que acabe, porque se acabar, eu também tô ferrada. Né, eu vou guardar. Ai, vão que tá bem aqui escondidinho entre as roupas e elas nunca vão saber. Guardadinho. Eu também tenho na minha conta bancária, né? Não vai que elas te escubram. Ai, mãe. Oi, mãe. Oi, filha. Acabei de chegar num negócio da minha amiga. Deixa o dinheiro, me dá uns 30 mil aí. Pra que tudo isso, Larissa? Pra me sair com meus amigos. Tudo isso? Pronto, tô. 30 mil. Eles gastam mais, eles gastam uns 100 mil. Vai lá, filha. Credo, que amigos é esse? É, óbvio, eles são bem ricos. Eu conheci aqui na cidade, eu falei que eu sou bem rica e eles aceitaram. Então, tchau. Tchau, filha, aproveite. Tchau, mamãe. Manoela, se você quiser também. Eu não, no máximo vou querer 500 reais. Mas não quero não, mãe. Obrigada. Já gastei semana passada. Semana passada? Tá bom. É, semana passada eu já gastei mil reais, eu gastei muito. Eu fui obrigada pela Larissa a comprar um monte de coisa. Calma, filha. Não precisa exagerar, né? A gente tem dinheiro, lembrando. Oi, mãe. O que você chamou a gente? Sim. Ai, meninas. Eu preciso falar com vocês. O quê? Ai, deixa eu ficar em pé pra falar melhor. Fale, mãe. Demora. Ai, mãe, eu tô com sono. Fala logo. Fala, filha. Nós perdemos o dinheiro. O quê, mãe? Sabia. Sabia, Larissa. Se você não tivesse gastado tanto, ter comprado todo dia um carro diferente, ter comprado limousine. Você gastou muito. Mas é porque nós somos ricas e ricas gasta. Filha, mas uma hora o dinheiro acaba. Ai, meu Deus. E olha o que aconteceu. E olha, Larissa, só tem um jeito. Hum, fala. Vender você é ótima ideia. Não. Não, vender os carros que você comprou, as joias. Sim. Não, não. Filha. Sim. As minhas joias, os meus carros, os meus celulares. Filha. Os meus PC. Se a gente ficar com um só de cada coisa, a gente compra tanto que ainda vai sobrar. Irmão, Larissa. O que foi? A gente tem que fazer isso. Sim. É, ó. Fica vendo. A gente vai ficar aparecendo na rua desse jeito. A gente vai ficar aparecendo na rua desse jeito. Não vou fazer nada. Na hora que vir as contas, a gente vai estar lá na rua, porque não vai ter dinheiro pra pagar. Verdade. Porque as minhas coisas vocês não vão pegar. Ai, Larissa, não acredito. Você gastou todo o dinheiro e olha onde a gente tá. Não quis vender suas coisas, eles tiraram. Ai, mas as coisas eram minhas. Me dava as minhas. Ah, pelo amor de Deus. Para, para, para. Tem de ataque. Culpa de vocês. Culpa de vocês. Agora nós estamos nessa situação de novo. Culpa de vocês. Mãe, quantas vezes eu falei que o dinheiro ia acabar? Calma, filha. Para. Parem de brilho. Eu tô muito sincero. A culpa da mamãe também, de vez eu ia falar. Não, mas a mãe também falava, às vezes, não gastar tanto. Só que aí você tanto de mexer na cabeça dela. Então, mãe. Eu não gastei todo o meu dinheiro. Ainda sobrou um pouco que eu tinha guardado. Talvez dá pra gente usar ele. Você juntou dinheiro, filha. Mas deixa eu tomar e dar tudo. Passa tudo e eu vou comer. Não. E olha... Filha, deixa com ela. Ela sabe o que ela tá fazendo. Sim, eu sei o que eu tô fazendo. E olha, sabe o que a gente vai fazer? Hum, filha. A gente vai comprar uma casa. Não vai ser tão, 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 tão chique. Hum. Mas você... Não, sabe comprar uma casa. É. Não, melhor a gente comprar uma casa bem simples. E a gente vai vendendo cookies. E aí a gente vai conseguindo mais dinheiro, mais dinheiro. Não, não. Filha, espera com isso. Então você vai ficar na rua. Porque então só vai eu e a mãe. Tá bom, vai lá. E depois vocês me buscam. Não. Não. Não vai buscar ninguém, não. Sabe? Você vai mudar. Tá bom, nossa. Mãe, olha, então só vai ficar eu e você com dinheiro. Ah. É, oi? Alguém falou em dinheiro? Só se vender cookie. Ah, tá bom. Tá bom. Alguém quer cookie? Cookie cookies. Venha comprar. Cookies maravilhosos. Muito bons, hein? Vem à freguesia. Vem à freguesia. Vem comprar carne, cookie. Olha, eu comprei essa casa. Agora a gente vai conseguir ter a vida que a gente sempre quis. Ai, meu Deus. Que lindo, filha, mãe. E a gente, a vida que a gente tinha também. Sim, filha. É, mas agora não vamos esbanjar tanto dinheiro assim não, tá? É verdade. Melhor a gente não ficar gastando tanto. Aham, sim. Mas vem, vem. Vamos fazer um monte de coisa. Eu comprei o Starbucks. Agora a gente vai ter bastante condições. Sério? Sim. Então a gente tem bastante condição, então. Sim, a gente vai ter bastante condições. E dá pra gente fazer uma viagem. Eu não vou tentar ficar comprando muitas coisas assim, né? Verdade. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Compartilhe com as pessoas. Um super beijo e tchau no próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho.